Obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia. Vocês me ouvem? Bom dia. Vocês me ouvem, pessoal? Bom dia. Bom dia, me ouvem? Ai, que bom. Pessoal, é a primeira vez que eu faço uma gravação pelo Zoom, uma transmissão pelo Zoom, então eu tô aqui super insegura. Mas eu acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo, né? Vocês me ouvem bem pelo que vocês estão falando aí. Então eu vou começar. Bom dia, pessoal. Bom dia. Coloquei aqui o bate-papo. Deixa eu ver se tá tudo certo. Se tá gravando, tá gravando. Deixa eu admitir o pessoal que tá entrando. Até todo mundo entrar, né? Eu vou pedindo que vocês, que estão, inclusive, mais familiarizados do que eu, que vocês desativem ali o áudio, né? E podem deixar o vídeozinho de vocês aí, não tem problema, né? Eu acho. Mas desativar o áudio, pra gente poder seguir sem interferência, né? Tudo bem? O pessoal me ouve bem? Então tá. Então vamos lá. Bem, pessoal, eu tô olhando aqui, me familiarizando, eu não sei se tem um espaço pra eu inserir materiais, enfim. Acho que até deve ter, né? Mas eu não vou me aventurar agora. Eu não vou me aventurar agora a ver isso, né? Mesmo porque até não sei se a gente vai continuar usando o zoom. Então não adianta que eu quebrar a cabeça. Eu acho que até deve ter um espaço pra inserir material, inserir... Né? Mas eu não vou me preocupar com isso agora, então. Então tá, pessoal, é o seguinte. A gente tem uma reunião, então, agendada até 10h40, né? A primeira vez que eu tô usando aqui o zoom. E aí me permitiu colocar uma reunião só até 10h40. Depois eu agendei uma segunda, então... Acho que a gente, se encerrar... A gente... Eu volto a mandar o link pra vocês, né? Aham. Sim, sim. A última live ficou no final e não compreendi bem. Beleza. Logos dedutivo e falácias. Tá bom. Beleza, Joyce. Uhum. Tá bom. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver se tem mais alguma... Não. É só esse pedido aqui da Joyce. Tá? Então, assim... Se encerrar, eu mando outro link, mas eu acho que pela primeira... Como é a primeira vez que eu tô usando, parece que não precisa se preocupar. Parece que as primeiras transmissões, ele segue sozinho, né? E não encerra. Passa até de uma hora, alguma coisa assim, me falaram. Então, se não passar, ótimo. Se passar, ótimo. Se não encerrar, ótimo. Então, eu queria que vocês me acompanhassem utilizando o slide da semana passada, né? Só que é o seguinte, eu já fiz algumas atualizações nesse slide, porque eu fui acrescentando alguma coisa, então, algumas coisas. Então, eu vou fazer assim, eu vou entrar aqui no... no WhatsApp. E vou mandar pra vocês o arquivo atualizado do slide, do PowerPoint que eu tô usando, tá? Pra vocês não ficarem perdidos aí quando eu falar de alguma coisa, tá? Então, deixa eu acessar aqui, ok. Enviado, tá bom? Acessem lá, abram o slide que a gente tava usando pra vocês irem acompanhando. Daquela maneira que eu sugeri, coloca aí metade da tela do computador o slide, outra metade o zoom, né? O bate-papo, tá bom? Eu também vou enviar, já que eu tô aqui no WhatsApp, uma atividade que a gente vai começar hoje, quem sabe até desenvolver na própria... durante a própria live, tá? É a atividade 1, sobre demonstração e argumentação. Enviado, é uma atividade... um arquivo do Word, tá? Então, vocês abram e salvem aí na pastinha de vocês as duas coisas. Tá ok? Então, vamos lá. Bem, pessoal, a gente parou... Jorge, você só me lembra, tá? Bom, acho que deixa eu começar a responder a dúvida da Joyce, já que ela falou que ficou ali no finalzinho, né? Da aula passada, essa dúvida. Deixa eu abrir o slide aqui. Pra eu ver da onde eu falo... Ah, sim. Lógica dedutiva e falácias. Foi bem no finalzinho mesmo, né, Joyce? Então, é o seguinte. Sobre a lógica dedutiva, Joyce, eu vou... Eu vou pedir pra você segurar um pouquinho, tá? Essa dúvida. Fica aí com esse asterisco em mente. Porque é o seguinte. Eu vou falar sobre lógica dedutiva e indutiva provavelmente na próxima live, tá? Então, eu não quero adiantar aqui agora um conceito que vocês vão ver depois, tá bom? Então, segura a onda um pouquinho sobre esse conceito que eu vou explicar, você vai entender, tá bom? Quando eu, inclusive, fizer um comparativo com o raciocínio indutivo, tá bom? Aí, é claro que só com o que eu mencionei aqui, realmente, vocês não entenderam. Mas eu... Isso já estava em mente. Fique tranquilo que a gente vai esclarecer, tá? E sobre as falácias, veja, falácia, na verdade, é um... Deriva do latim, né? Inclusive, significa, de uma forma geral, a palavra enganar, né? Significa engano, né? Então, as falácias são os raciocínios errados. Os raciocínios errados, mas que com aparência de verdadeiros, né? Então, em termos de retórica, é um argumento, né? Falácia seria um argumento que ele seria, logicamente, incoerente, não tem fundamento, né? Ele é inválido. Mas, com a aparência de um argumento válido, ele acaba trazendo... Pode persuadir, né? O auditório, pode convencer o público, né? Mas, mesmo assim, eles continuam falsos. Continuam enganadores, né? Então, por muitas vezes, aquele que argumenta recorre a falácias, né? Argumentos falaciosos, que são argumentos que podem, sim, convencer, tem validade emocional, íntima, psicológica, né? Mas, não necessariamente uma validade lógica, né? Não necessariamente é um argumento verdadeiro, né? Então, uma falácia seria um argumento não indicado, né? Por serem armadilhas lógicas, né? Da própria argumentação. Então, dentro do argumento jurídico, quando eu for falar de raciocínio dedutivo ou indutivo, eu vou falar das falácias também, tá, Joyce? Então, fique tranquilo que a gente vai também retomar isso aí. Fica tranquilo que a gente vai retomar isso aí, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui pro... Vocês veem que a professora está... Professora, tem algum aluno do grupo falando que não entraram na aula? Pois você precisa aceitar, claro, claro. Tá vendo? A professora tá ainda se familiarizando aqui com o material, desculpem. Com o aplicativo aqui. Tá? Pronto, aceito, aceito. Eu tenho que ficar aceitando aqui toda hora, né? Então, tá bom. Desculpe. Bem-vindos, pessoal. Vou admitir todos. Eu acho até que tinha que ter aqui um... Uma ferramenta que fosse automático, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então tá, pessoal. Eu queria que, então, vocês abrissem o slide, né? Com... Todos aceitos, tá? Se vocês abrissem o slide, a gente parou, então. O slide novo, tá? Quem entrou agora, pessoal, quem eu admiti agora... É... Só que eu admiti agora, eu tava só me situando até agora aqui. Bom dia, pessoal. E... Com o aplicativo. E aí eu mandei dois arquivos no WhatsApp. Um arquivo é o slide atualizado, porque eu fiz algumas modificações. Tá bom? E o outro arquivo é um arquivo de Word com atividade de hoje, que a gente vai... Se possível, se der tempo, iniciar. Aqui na live mesmo. Tá bom? Então abram lá o... Agora o slide atualizado. Eu vou... Eu estou no slide 9. Slide 9. Quando a gente vai começar agora a falar sobre a nova retórica. Tá? Então vamos lá. O que que a gente... Onde a gente parou, né? Na aula passada, fazendo agora um preâmbulo, fazendo uma retomada do que nós vimos. E os conceitos chave, os conceitos principais, né? Que nós vimos na live passada. Adentrando aí alguns conceitos filosóficos, teóricos, sobre a retórica, né? Que é uma ciência, a ciência da argumentação, né? A arte de persuadir. Porque o operador do direito, ele não pode... Não basta ele apenas uma boa oratória, né? Mesmo porque uma boa oratória pode se servir, inclusive, de argumentos falaciosos, falsos, argumentos logicamente... E essas falácias não são, às vezes, nem propositais. Mas elas podem ser construídas por uma lógica equivocada. Que lá, de repente, lá num tribunal, num julgamento, o outro advogado pesca esse argumento logicamente falso. E pode, inclusive, derrubar o argumento de vocês, né? E ele pode nem ter sido proposital, mas pode ter sido um erro lógico mesmo, né? Então, veja, por isso que a gente tem que pensar na retórica, né? Porque não basta ter uma boa oralidade. E também não basta uma boa oralidade que pode ser, inclusive, rebuscada. Pode ser, inclusive, muito bonita, muito aparentemente válida. Mas é preciso pensar na lógica desse discurso, né? E a lógica desse discurso se dá pelo estudo da retórica. Então, pra pensar na argumentação jurídica, a gente precisa pensar na retórica. Então, a gente retomou alguns conceitos clássicos do Aristóteles, a lógica da retórica aristotélica. Nós falamos de, mencionei a questão da demonstração e argumentação, que a gente vai falar mais hoje. E também falei sobre essa tríade da arte da retórica, que é o etos, o patos e o logos, né? Então, nós vimos... Oi, pessoal. Só desativem o áudio aí de vocês, por favor, tá? Desativem o áudio. O patos como os apelos emocionais, né? O logos como a razão, né? E a razão, ela vai se dar muito pelo raciocínio dedutivo e indutivo, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? E o etos seria a forma do caráter do orador, né? A imagem do orador, que é aquele que fala e que tem, inclusive, um etos prévio, antes mesmo de ele iniciar o discurso, ele já tem uma imagem de autoridade ou não, confiável ou não, né? E ele, depois, no decorrer do discurso, ele vai construindo também esse etos. Bem, e aí nós falamos que lá no contexto ali da década de 60, né? O Perelman, ele inicia todo um discurso referente a, que ele vai chamar de teoria da argumentação ou nova retórica, né? Então, o Perelman, ele vai, ele é um filósofo, né? O lógico do direito, ele é belgo, né? Ele vai ser esse precursor da nova retórica. Ele recupera, então, a formulação do argumento de Aristóteles para situar o raciocínio jurídico, né? Ressaltando, então, a natureza argumentativa, né? Então, veja, ele faz isso justamente na década de 60, né? Em que a gente tem no mundo, em vários países do mundo, uma... Pessoal, só uma observação. Aqui na minha casa, tem um... Se vocês estiverem ouvindo um barulho forte, assim, de máquina de cortar, me desculpem, mas é que tem um... Eu moro aqui num condomínio, tem uma... Eles estão cortando a grama, enfim, e não tenho o que fazer, tá? Desculpem se tiver esse som aí no fundo. Pra mim tá incomodando aqui, não sei se tá incomodando você. Bem, voltando. Então, ele vai fazer esse tratado da argumentação e nova retórica justamente num período de... Num contexto político-econômico, político, sobretudo, de fortes ditaduras, né? De governos autoritários, de governos... Que buscavam, inclusive, limitar, em certa medida, né? As possibilidades políticas argumentativas da sociedade civil. Então, a gente tem uma certa... Um certo combate dentro desse tratado do Pirman com uma... Justamente até no momento político em que ele vivia, né? E a gente tinha acabado também de sair ali na década de 60, né? De governos extremamente fascistas, nazistas, e o máximo ali possível do autoritarismo, né? Então, a gente tava vivendo um momento político... Ah, que bom, pessoal. Beleza. É um momento político complicado e ele vai justamente retomar nesse momento a importância, né? De se pensar as possibilidades dentro do jurídico, do discurso jurídico, da ciência jurídica, as possibilidades de valorização da argumentação, né? Que seria e é a base de um direito democrático, né? A base de uma sociedade, de um Estado democrático, ou seja, a possibilidade das pessoas de argumentarem e receberem também, a possibilidade de receberem a contra-argumentação, né? Então, eu tenho aqui no slide 10, por exemplo, uma charge aqui, né? Uma imagem de valores, em relação a valores familiares, né? Mãe, a senhora é a favor do aborto, né? Depende. É uma questão prática ou retórica, né? Então, a gente vai entrar agora a falar um pouquinho dos positivistas, né? E mostrar o quanto, por exemplo, o PIRMA se contrapõe aos positivistas lógicos, que colocavam já desde o século XIX a ciência, de uma forma geral, como muito objetiva e que teria, para ser válido, né? A verdade, o discurso, ele teria que ter uma comprovação prática, uma comprovação material, quase que como uma lógica matemática. Então, a retórica, na verdade, ela vai colocar isso em xeque, né? A nova retórica, né? A nova retórica vai colocar isso em xeque que os partidos neopositivistas, né? De que não é bem assim. Nem sempre o que se coloca como... Em relação à lógica prática, se seria o justo dentro da ciência jurídica, tá? Já vamos entender isso um pouquinho melhor, tá? Então, eu queria que a gente passasse lá para o slide 13, que vocês puxassem o slide 13 um pouquinho antes aqui, tá? Que a gente vai falar dessa rejeição ao positivismo lógico, que é a partir do Pirman, e o que seria o positivismo, né? Eu vou exemplificar aqui para vocês. E essa corrente neopositivista dentro da retórica, o que que é, né? Em relação ao pensamento do Pirman, tá? Então, veja. O positivismo, pessoal, acho que vocês até estão estudando o positivismo em outras disciplinas, não é? Então, vocês têm até esse outro embasamento, pelo que eu me lembro, vocês têm esse conteúdo sim, né? Então, o positivismo, ele foi um sistema, né? Ali, criado em meados do século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, pelo Conte, né? E ele tinha a proposição, a proposta, enquanto uma teoria filosófico e epistemológica, ou seja, não só filosófica, mas uma teoria que se propunha a embasar, de maneira lógica, toda a produção científica, ou seja, ser um método científico de validação de tudo que é ciência, né? Então, o Conte, ele vai dizer justamente isso, na teoria positivista clássica, de que as ciências, né, deveriam, para ter uma validade, ter sido entendida como verdade, serem ordenadas pelas ciências experimentais. Então, seria, ela tem a audácia, né, a pretensão de ser o modelo de excelência de todo o conhecimento humano, em detrimento daquelas especulações metafísicas, ou teológicas, né, que embasavam o conhecimento científico até então. A gente não vai entrar no que é metafísico, no que é teologia, mas a gente sabe que o conhecimento científico ali no período século XVIII, século XVII, anterior, ele é muito embasado nos argumentos teológicos, né, religiosos e tal. E aí, em paralelo, isso é metafísica, que é toda, que se embasa em todo um conhecimento não necessariamente comprovado, né? E o positivismo, ele vai se contrapor a isso, né, então, a corrente filosófica, essa corrente filosófica, ela surge na França, com o Conte, né, ali no final do século XIX, ela se instala e começa a buscar, e na verdade, todas as outras ciências nesse contexto, começam a buscar aderir a essa lógica positivista, para terem, dentro da ciência, da universidade, do conhecimento científico, serem consideradas válidas, né? Então, pessoal, o que que seria o positivismo em relação à ciência jurídica, né? Seria uma, eu costumo dar um exemplo da máquina de fazer justiça, né? Eu gosto desse exemplo. Dentro da ciência jurídica, por exemplo, o... Oi, pessoal, tô ouvindo uns áudios aqui, tá? Tô ouvindo uns áudios. Só fechem o áudio aí, por favor. Quanto mês pra cobrar? Eu não quero mais fazer. Tem que falar desse jeito. Ok. Não sei se tem alguém falando aí. Ah, desculpa, eu tô aqui me adaptando. Então, dentro da ciência jurídica, o positivismo, ele vai ter a... Vai embasar a argumentação de que a ciência jurídica, pra que seja... Pra que o direito realmente chegue... Quem tá com o microfone ligado? O direito chegue a uma... Ao seu objetivo fim, que é fazer justiça, né? Que é ser justo, que é trazer justiça pra sociedade, ele seria simplesmente a aplicação, né? De uma... Das normas, né? Das normas jurídicas, que seriam ordenadamente, né? Organizadas, né? Por essa ciência, que seria uma ciência voltada a dizer, em termos legais, normativos, o que é certo e o que é errado, né? Então, o exemplo da máquina de ensinar, que é a máquina, perdão, a máquina de fazer justiça, seria o exemplo de uma aplicação positivista do direito. Então, seria muito simples, né? Muito fácil, por exemplo, se a gente tivesse as normas jurídicas, né? Na lógica positivista, por exemplo, né? Existe ali todo um conjunto científico do mundo jurídico que faria, por exemplo, uma... Faz, né? Uma normativa, um conjunto de leis que vão dizendo com exatidão, né? O que é certo e o que é errado na sociedade, né? O que é certo, o que é errado, o que pode e não pode ser praticado e, consequentemente, quais são as consequências jurídicas, né? Então, seria muito... Esse raciocínio seria muito lógico-matemático, ou seja, eu tenho uma norma que diz que isso não pode ser feito, logo, a pessoa executou aquela ação, por consequência, como uma lógica matemática, né? 2 mais 2 é 4, eu tenho a pena, né? A penalidade. Então, seria muito simples na lógica positivista, que é uma lógica que buscava não só ordenar as ciências, mas ordenar a sociedade, como se isso... E tornar a sociedade extremamente organizada por uma lógica próxima a uma lógica matemática, seria muito fácil se a gente pudesse ter uma máquina de fazer justiça, ou seja, o juiz colocaria ali nessa máquina uma situação concreta, simplesmente sai a pena, com base em toda uma lógica interna desse programa, dessa máquina, que vai dizer o que é certo e o que é errado, e pronto, você tem a penalidade, seria só aplicar, né? Então, veja, o questionamento neopositivista, pós-positivista, dentro da ciência jurídica, vai questionar justamente isso. A sociedade, como a nossa sociedade, a vida prática, ela não é simples assim, né? Então, o direito, todo o sistema judiciário, ele não pode ser organizado dessa maneira tão lógica, tão prática, tão racional, tão matemática, com tanta precisão. Por quê? Porque existem uma série de influências, né? Que perpassam esse caso concreto, que são adjacentes a esse caso concreto, que influenciam esse caso concreto, que apenas a aplicação da norma como uma lógica matemática não permitiria que a ciência jurídica chegasse ao seu fim, né? O seu objetivo, que é a justiça, né? Então, dentro da discussão retórica, o Perman vai fazer justamente uma crítica a esse positivismo lógico, né? que vai dizer que na linguagem natural, né? Pura e lógica e matemática e que seria pretensamente objetiva, ou seja, seria muito simples se o direito pudesse fazer esse discurso tão puro e tão objetivo, mas não é assim que acontece, né? Então, essa pretensão da ciência positivista, de que a ciência jurídica baseasse uma linguagem natural, pura e que seria só ajustá-la a uma linguagem científica, é o que o Perman vai combater, né? Então, a corrente pós-positivista vai dizer o seguinte, eu tô aqui no slide que diz sobre a nova retórica, né? O Perman vai dizer exatamente isso, que a ideia de ser possível a inserção de juízos de valor na esfera racional, né? Assim, ele afirma que a lógica da argumentação é uma lógica dos valores, uma lógica do razoável, do preferível, e não uma lógica matemática, né? Ou seja, o direito, ele não pode ser baseado, calcado numa ciência objetiva. Existem margens para erros, né? Existem margem para argumentação, existe espaço para se questionar aquilo que se coloca, aqui a todo momento eu tô olhando, me distraindo, pra ver se tem gente entrando, e aí a cada momento tem. Enfim, pronto. Existem margem para juízos de valor, né? Então, para os retóricos, não existe nada em absoluto, né? A ciência jurídica não pode ser tão objetiva como se fosse uma máquina de fazer justiça, né? As coisas, elas estão sempre mais ou menos corretas. A verdade, ela é, entre aspas, relativa, né? Ou seja, há sempre margem para argumentação, né? Elas estão mais ou menos corretas, ou mais ou menos entendidas, mais ou menos aceitas, né? Então, o embate retórico contra essa certeza, né? E contra a objetividade fez se projetar como uma teoria do aproximado, do inconcluso, do relativo. Então, veja, quando eu falei que o Pirman, ele tá se contrapondo ao positivismo, e ele faz isso justamente num período de ditaduras, em que a gente é acabado de passar no mundo por governos de extrema, extremamente ditatoriais, fascistas, nazistas, em que o Estado buscava colocar as verdades de maneira objetiva, ou seja, não havia margem, inclusive, dentro da lógica... Tem microfone ligado, pessoal. Antes de toda a lógica... Gente, olha, eu não tô me adaptando muito bem esse zoom, tá? Porque aqui, ó, tá dizendo que tá removendo o limite de 40 minutos na sua reunião. Tá, beleza. Então, acho que a gente não vai precisar passar pra outra reunião. Tá, vamos lá. Tem microfone ligado, gente. Tá, vamos lá. Ele tá fazendo isso justamente num período, né, em que a gente tinha acabado no mundo de passar por ditaduras fascistas, nazistas, de extremo autoritarismo e de pouquíssima margem pra argumentação, não só dentro da... Tá, deixa eu ver. Desativei. Acho que deu. Não só dentro da ciência jurídica, mas dentro de toda a lógica social, né? De todas as... Em todos os espaços sociais, né? Então, não se espera convencer dentro da ciência retórica, da nova retórica, através de um aglamento específico em qualquer debate gerado pela vida cotidiana ou jurídica, né? Não existe um argumento específico e um argumento que não seja passível de contra-argumentação, né? A praxis dos falantes, ou seja, a união dialética entre teoria e prática, né? Praxis significa união dialética entre teoria e prática, né? Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, a praxis dos falantes, ou seja, a praxis do falante, né? O argumento que ele vai utilizar, a teoria que ele vai utilizar diante da situação concreta, do caso concreto, prático, que ele está buscando defender ou buscando acusar, né? A praxis dos falantes revela que o argumentador não sabe ao certo qual dos seus argumentos, né? perante o auditório ou o juiz passará mais, convencerá mais, né? Então, esse vai ser um desafio retórico de todo aquele que argumenta, de todo aquele que fala, né? Buscar entender o caso concreto e todas as questões adjacentes, ou seja, as questões que permeiam esse caso concreto, que não são objetivas, né? Ou seja, o mesmo assassinato com, o mesmo caso de assassinato com as mesmas, talvez na mesma cidade, as pessoas podem ter a mesma idade, elas podem morar no mesmo bairro, eles têm questões adjacentes, questões subjetivas completamente diferentes e podem ter resoluções, né? O mesmo tipo de assassinato com as mesmas características, você tem ali sujeitos diferentes com históricos de vida diferentes, com motivos diferentes para tal ato, né? Mesmo que você tenha a mesma norma, né? A mesma lei dentro do Código Penal, os mesmos artigos, os mesmos, a mesma normativa que em base ao julgamento daquele caso concreto, né? Então, você tem pessoas diferentes, você tem histórias de vida diferentes, você tem circunstâncias diferentes para aquele ato, que precisam ser consideradas tanto na argumentação quanto no julgamento, né? Então, todas essas questões adjacentes precisam permear a lógica da argumentação, a lógica daquele que fala. Então, ele busca a quantidade, né? Aquele que argumenta, né? A diversidade e espera, dessa forma, ser mais persuasivo. Então, seguindo aqui, eu vou fazer agora uma diferenciação entre o que seria demonstração e argumentação, porque existe, inclusive, dentro da ciência jurídica, antes da gente falar mais especificamente sobre aquele que argumenta, sobre o auditório, enfim, a gente tem que diferenciar o que é demonstração e argumentação, tá? Porque muitas vezes são confundidos dentro das estratégias argumentativas, né? Esses dois conceitos. é como se a demonstração tivesse ligada essa lógica positivista clássica de um argumento objetivo, de uma impossibilidade de argumentos, enfim, na verdade, não é isso, né? A demonstração, ela vai estar a serviço da argumentação. Então, pra isso, pessoal, eu vejo vocês, eu tô usando aquele artigo, tá? Pra fazer todo esse discurso, eu tô usando aquele artigo que eu passei pra vocês, da Chiarádia, tá? Eu tô usando também o trubilhano, né? Então, eu vou, onde que se situa essa parte que diferencia demonstração e argumentação? lá no capítulo 3, do arquivo 2, parte 2 que eu passei pra vocês, tá? Ali no item, na página 108, item 3.7.2, que vai falar da demonstração e logo na sequência vai falar da argumentação, tá? Diferenciando demonstração e argumentação. Então, é esse o conceito-chave da aula de hoje. Diferença entre demonstração e argumentação e o que é a nova retórica, tá bom? Então, antes da gente entrar efetivamente na nova retórica, falar da argumentação com base na nova retórica, que é essa retórica que se contrapõe à ideia positivista e objetiva, mas que vai trazer possibilidades ilimitadas, né? De uma, de argumentos, ou seja, argumentos que podem sempre ser questionados, argumentos que podem sempre ser refutados, né? São sempre inconclusivos, nunca se, a argumentação, a partir da nova retórica, os argumentos nunca estão concluídos, né? Eles são sempre relativos, eles são sempre aproximados, né? E sempre são passíveis de serem refutados, ou seja, de serem questionados, de serem derrubados a partir de novos argumentos, né? Então, acompanhem comigo aqui o raciocínio em relação o que que é demonstração e o que que é argumentação, tá? Eu vou agora para aquele slide que começa ali como demonstração e o que que vai dizer da demonstração? Então, demonstração não comporta dúvidas, são conclusões certas e inequívocas, né? Como expressão matemática, tá vendo? Como às vezes confunde o que que seria demonstração no direito com a lógica positivista, né? Então, para a demonstração, o auditório ele é universal, ele é, esse argumento, esse, quando é, quando se apresenta uma demonstração, é válido para qualquer público espacial ou temporal e não depende dos valores do interlocutor, não se convence através de valores ou paixões, mas a evidência. Então, eu vou para um exemplo para ficar mais claro isso para vocês. Vamos imaginar que uma situação de um, de um caso concreto, por exemplo, de uma pessoa que teve uma, o seu, um problema, perdão pessoal, só não tinha aqui, deixa eu ver, tem gente querendo entrar. Só um instante. só um minutinho. Vamos imaginar então o caso concreto de uma pessoa que entra contra uma construtora por danos, por danos ali na sua, na compra de um, aquisição de um imóvel, por baixa qualidade, problemas no acabamento, ou então que um edifício foi desabou, a pessoa comprou o apartamento e o edifício desaba, tem algum evento em que morre, por exemplo, vários moradores. Então, é claro que aquele que argumenta o advogado em cima desse caso concreto, só conseguirá convencer aquele que julga o juiz com base na tese da responsabilidade civil dessa construtora em relação a esse caso. Buscando o que? Uma indenização, buscando não só a indenização em relação ao valor do apartamento a ser devolvido, mas também danos morais, danos imateriais, enfim. Mas, para recorrer, para construir a sua argumentação com base em vários, em vários elementos, como, por exemplo, argumentos que são, elementos que são subjetivos, né, como o único imóvel, como a expectativa daquele que comprou o imóvel por aquele imóvel, né, ou então ele deixou de comprar outro imóvel, perdeu a compra de um outro imóvel, então tudo isso que vai embasar, por exemplo, a argumentação em cima dos danos morais, antes disso é preciso que aquele que argumenta demonstre, né, de uma forma objetiva, de uma forma quase que conclusiva, certa, sem equívocos, né, que seja uma demonstração válida para qualquer público, qualquer tempo, espaço, ou seja, que ele evidencie, né, não com base com base em valores, com base em emoções, com base em questões subjetivas, mas que evidencie de uma maneira prática, quase que como uma lógica matemática, a responsabilidade civil da construtora, né, então, ele pode, o advogado, recorrer a laudos produzidos por profissionais das áreas específicas da construção civil. Então, essa demonstração, né, vai se basear nesses pareceres desses especialistas que demonstrem, por exemplo, que o ferro, né, utilizado na sustentação das colunas não era um ferro adequado, né, para suportar o peso, então, esse vai ser o método da demonstração, né, A demonstração inicial que vai, que é praticamente também inquestionável é o que está na norma jurídica, né, de que a construtora tem uma responsabilidade civil, essa vai ser a primeira demonstração, essa primeira evidência que não dá margem para a argumentação, né, ela é conclusiva e o advogado vai ter que buscar outras evidências, outras demonstrações de que houve certa negligência dessa construtora, ora, ela tem responsabilidade civil, mas ela, ela, de fato, ela cometeu algum erro, isso precisa ser demonstrado, né, então, o advogado vai atrás de estou perdida nos materiais, eu mandei no WhatsApp tá bom, Joyce, mandei no WhatsApp o slide, tá, e eu mandei no WhatsApp também uma atividade, tá, então, veja lá, tá, e depois eu compartilho, que agora vai ficar um pouco difícil, depois compartilho os artigos, você não vai ter tempo de ver os artigos, é melhor você abrir agora o slide, tá bom? Então, eu estou dando exemplo, eu estou no slide aqui, que vai falar sobre raciocínio demonstrativo, eu estou explicando para vocês, com base num exemplo, o que é demonstração, então, demonstração seria essa, essa busca, por exemplo, num caso prático agora, de um advogado, que vai buscar evidências, provas materiais, né, meios de prova, que dentro do direito se fala, né, meios de prova que demonstrem, evidenci de forma conclusiva, primeiro, a responsabilidade civil dessa construtora, e segundo, que houve negligência dessa construtora, então, ele vai buscar laudos técnicos, de técnicos, né, renomados, né, aí já entra mais adiante o argumento de autoridade, ou seja, eu não vou buscar qualquer técnico, né, eu busco um técnico que tenha uma especialidade naquela área, enfim, na área estrutural, com mais confiabilidade possível, com etos, né, com etos mais, com mais credibilidade possível, e eu demonstro, por meio desses meios de prova, tanto a responsabilidade civil da construtora através da normativa, quanto os erros técnicos que a construtora, que levou à queda, por exemplo, desse prédio, né, tá, então, pode-se dizer, aqui voltando para o slide, que a distinção entre a demonstração e a argumentação, remete para o uso da razão na sua articulação com os usos da linguagem, né, enquanto a demonstração está associada a uma construção prévia de um jogo de linguagem no qual o raciocínio irá funcionar, né, que seria com os componentes formais relativos às regras do seu uso e à especificidade dos objetivos do jogo, ou seja, para entrar no jogo da argumentação eu coloco esses meios demonstrativos prévios, né, eu construo um conjunto de evidências prévias sobre as quais vai se assentar os meus argumentos, né, a argumentação, ela liga-se ao uso da linguagem natural e à modelação criativa da significação e das noções de modo a comunicar e aí inscrever as escolhas de quem assim propõe modos de ver, né, então, basicamente em termos mais claros e objetivos, uma linguagem mais tranquila para vocês entenderem, eu passo para o slide seguinte, diferença entre argumentação e demonstração, tá, então, enquanto a demonstração ela busca a verdade, a argumentação busca a adesão do auditório, essa é a grande diferença, né, lá no trubilhano, vocês vão ver, inclusive, que o trubilhano vai falar assim, em relação à demonstração, a demonstração ela é constringente, ou seja, ela é fechada, né, enquanto isso, a argumentação é aberta, a demonstração refere-se ao verdadeiro ou ao falso, a argumentação refere-se à opinião, a demonstração é calculista e a argumentação opera-se com a inversão e o julgamento, então, na apresentação desses laudos, né, no caso concreto que eu tô dando exemplo pra vocês da construtora, eu não, nesse momento, o advogado, ele não vai se basear em conclusões que dêem margem pra argumentação, né, ele tá apresentando evidências, meios de prova que são certos e inequívocos, quase que como uma expressão realmente matemática, né, esse raciocínio demonstrativo a partir desses meios de prova, desses laudos técnicos, por exemplo, eles vão possuir, como pra vocês entenderem o que eu falei antes, um auditório universal, ou seja, ele é válido, os laudos técnicos, eles são válidos pra qualquer público, né, seja no critério espacial, seja nessa, aqui no Brasil, ou seja lá na China, né, ou no critério temporal, hoje ou amanhã, né, é claro que mesmo a demonstração, se a gente for percorrer aí mais a fundo essa ideia, a gente poderia dizer que até esses raciocínios, até esses esses laudos poderiam futuramente ser questionados, porque, ora, eu tenho uma, a ciência lá tá sempre em constante transformação, em constante novas, em constante mudança, né, porque você tem, claro que há constantemente estudos científicos que podem refutar as verdades hoje tidas como válidas, né, por exemplo, amanhã, daqui 10 anos, pode aparecer um outro estudo, né, científico, lá na área da construção civil, que demonstre, por exemplo, que aquele laudo que foi apresentado nessa ação hoje, não é válido em função da descoberta de novas verdades em relação àquele ferro que foi tido como ou a causa da queda do apartamento, ora, por exemplo, que esse ferro não tenha sido a, o uso desse material não tenha sido a causa e sim uma outra causa, né, a ciência ela tá em constante, ela é constantemente passível de ser refutada a partir de novas descobertas científicas, tudo bem, mas nesse momento você tem uma demonstração com base na ciência, com base em laudos técnicos, que não dão margem pra que o outro advogado, por exemplo, de defesa da construtora, questione, né, porque você tem ali laudos técnicos com base em conhecimentos científicos que não dão margem pra argumentação, né, ou seja, também não dão margem pra valores, pra paixões, né, com raciocínios que tenham apelo ao patos, ou seja, às emoções, né, aos juízos de valor, enfim. Então, voltando pro slide, a argumentação, enquanto a demonstração, né, ela se baseia nos meios de prova, ela é fundada na proposta de uma racionalidade matemática que vira delimitar os passos a serem percorridos, é, ela opera-se por premissas consideradas evidentes e que por isso não precisam ser comprovadas, ou melhor, perdão, tirem esse não que tá equivocado, precisam ser comprovadas, elas só não podem ser questionadas em relação a argumentos, né, a demonstração poderá ser utilizada a serviço da argumentação, então, quando eu apresento os laudos técnicos que, e também as normas jurídicas que, é, são os meios de prova, eu tô trazendo um, eu tô apresentando as bases, né, que vão sustentar a minha argumentação subsequente, né, então, a, diferentemente da demonstração, a argumentação, ela é uma atividade que tem pro objeto o estudo das técnicas que permitam provocar ou, é, aumentar a adesão dos espíritos as teses que se apresentam nas mais variadas atividades humanas, então, recorre às teses cuja aceitação dependerá da capacidade de persuasão do argumentador, então, nesse caso concreto da construtora, não basta apresentar os meios de prova, não basta apresentar os laudos, né, ou, por exemplo, um outro meio de prova poderia ser imagens, né, que demonstram imagens ou, ou, ou conversas de WhatsApp que demonstram que os engenheiros buscaram, né, e-mails que buscam, que demonstrem, né, de uma maneira objetiva que os engenheiros buscaram economizar com materiais e, portanto, utilizaram materiais de segunda linha, né, e que, portanto, isso foi a causa do, da queda do, do edifício, né, então, é, não basta apresentar todos esses meios de prova, isso não é suficiente para convencer esse auditório, eu preciso lançar a mão da argumentação, porque se fosse suficiente, nós estaríamos concordando com a ideia do positivismo lógico de que a ciência jurídica, ela é objetiva, ela é uma máquina de fazer justiça, simplesmente, eu coloco ali na máquina as provas, eu coloco ali na máquina o caso concreto, dentro da máquina de fazer justiça já estão todas organizadas, dentro daquele programa, já estão todas as normas jurídicas que a sociedade produziu, né, para organizar aquela sociedade de uma maneira muito objetiva, e aí, simplesmente, eu aperto o botão e sai a pena, não é assim que a ciência jurídica deve operar, né, é preciso lançar espaço para argumentação tanto daquele que acusa quanto daquele que precisa se defender, né, esta é a base, né, no qual também se assenta a nossa democracia, né, Yuri, professora, você já passou esse material ou vai passar ainda? Estou um pouco perdido, meio confuso, completamente desesperada. Prof, o Zoom permite compartilhar a tela que a professora está lendo, explicando, a sala está perdida entre os materiais passados. Tudo bem, Joyce, tudo bem, Yuri. Como eu falei para vocês, como eu usei esse Zoom pela primeira vez, eu não sei onde que está esse lugar onde pode compartilhar, tá, o material, me desculpem, tá, mas eu, olha, eu não estou tão preocupada, por quê? Porque a gente, não sei se a gente vai continuar com o Zoom, tá, então, por isso que eu pedi para o pessoal no início da live, que eles, que vocês tivessem então um pouquinho de paciência e abrissem o slide que eu passei para vocês ali no WhatsApp, metade da tela e a outra metade vocês deixassem o chat, tá bom? Para que vocês pudessem ir acompanhando comigo aqui. então vamos dar uma pausa, tá, eu não, de forma alguma quero que vocês fiquem perdidos, muito menos desesperados, tá bom? A gente retoma, a gente volta, se for preciso, não tem problema nenhum, tá, beleza, façam o seguinte, então vamos fazer assim, quem não conseguiu ainda colocar em metade da tela o slide para ir acompanhando comigo, coloquem agora, tá, que daí eu espero vocês se ajeitarem aí e poder a gente continuar, tá bom? Fiquem tranquilos, tá, que a gente pode voltar nos conceitos, vocês vão se achar, eu vou garantir isso para vocês, tá bom? Quem está perdido, fiquem tranquilos. Só façam isso que eu falei, coloquem em metade da tela ali o chat e na outra metade o slide que eu passei para vocês ali no Ates, slide 7 do 5, tá, é o nome do slide que eu comecei com ele na semana passada, tá bom? E aí eu estou explicando nesse momento, tá, a diferença entre demonstração e argumentação, tá bom? argumentação com base, eu estou usando essa diferenciação com base no Trubilhano, tá bom? E com base aqui no slide de vocês, que eu passei para vocês e também com base naquele texto da Chiarádia, que eu também passei para vocês naquele artigo. Então, não se preocupem em abrir o texto agora, vocês vão ler depois. eu quero só que vocês abram o slide para vocês irem acompanhando comigo, tá? Depois, vocês vão lá no Trubilhano, também vocês leem o que está lá, né, no texto, enfim, tá bom? Posso continuar? Será? Então, para fazer, resumindo, para vocês entenderem a diferença entre demonstração minha argumentação, eu usei o exemplo do caso de uma construtora, por exemplo, desaba o prédio, as pessoas compraram ali o apartamento e vocês, como advogados, vão precisar de meios de prova que são, que é um raciocínio demonstrativo, vocês vão demonstrar de maneira prática e lógica, né, de maneira objetiva e evidenciar tanto a responsabilidade civil da construtora quanto o fato de que ela foi negligente, aí vocês buscam lá dos técnicos, vocês buscam imagens, vocês buscam meios de prova, vocês buscam, se possível, né, conversas de WhatsApp, e-mails, ou seja, inclusive testemunhas que vão mostrar, demonstrar, evidenciar, né, que a construtora negligenciou e ao mesmo tempo a própria norma jurídica que também não dá margem para questionamento que mostra sim que a construtora tem responsabilidade civil. Tá, isso não é positivismo, né, isso não é a ideia positivista lógica de que a sociedade estaria de tal forma organizada de uma maneira lógica que seria, o direito seria simplesmente como se fosse uma máquina de ensinar, ou seja, máquina de fazer justiça, por exemplo, você põe ali o caso concreto sai a pena, né, ela, a demonstração no nosso raciocínio, ela está a serviço da argumentação, né, e, portanto, a demonstração, ela vai servir a argumentação baseada na ideia da retórica, da nova retórica, né, e não de uma retórica fechada, mas uma retórica aberta, que é a nova retórica do Pirman. Então, diferenciado demonstração e argumentação, eu vou seguindo aqui adiante, né, no slide que vai falar assim, a adesão a uma proposta, a adesão a uma proposta depende, então, de algumas condições, né, segundo a nova retórica. Primeiro, a legitimidade de quem argumenta deve estar revestido de autoridade ou de responsabilidade, né, isso vale tanto para os meios de prova, tanto para o laudo técnico que eu vou buscar, quem é esse técnico, né, quem é esse, quem é aquele que fala, quem que é aquele que está apresentando o, esse, essa, esse raciocínio objetivo, esse, esse técnico é confiável, ele é renomado, ele tem experiência, né, aí eu apelo para o, para o etos desse passo, né, desse técnico, qual a credibilidade desse, desse orador, né, deve ser levado em conta, né, e tanto a credibilidade quanto a legitimidade, né, aí a legitimidade também daquele que argumenta, ou seja, quem é o advogado que está argumentando, quem é que está construindo o argumento em cima, também dos meios de prova, e também a persuasão, ou seja, o auditório, ele precisa aderir à proposta, né, então eu vou passar ali para o slide número 15, que eu acho que para vocês é o slide, é o slide 15 mesmo, né, nova retórica, persuasão, qual que seria o bom desenvolvimento dessa nova retórica, né, quais são os objetivos da nova retórica, né, Acharam ali o slide, pessoal? Nova retórica, Schein-Piermann, persuasão, acharam? Tá. Desenvolvimento, objetivos, assegurar a adesão do auditório à tese através de argumentos, convencer, conduzir as certezas, né, persuadir, levar alguém a acreditar ou aceitar uma ideia, uma proposta, um parecer, né, Então, o que é argumentar? Argumentar não é simplesmente dar opiniões, argumentar não é simplesmente explicar o fato, argumentar é defender uma alegação, uma tese, em argumentações questionam-se os argumentos, nunca a tese, né, Então, veja, o objetivo sempre da argumentação com base na nova retórica é buscar a adesão desse auditório e pra isso é preciso conhecer o auditório, né, pra eu conduzir o auditório a certezas, pra eu persuadir, convencer, fazê-los acreditar numa ideia e quem é esse auditório? Esse auditório vai ser o próprio juiz, no caso de vocês ou da ciência jurídica ou os jurados, né, eu preciso conhecer quem é aquele que ouve os meus argumentos, conhecer esse auditório, né, e esse convencimento passa pelo processo de argumentação que não é simplesmente emitir a minha opinião como advogado, não é simplesmente explicar os fatos como aconteceram, não é simplesmente só apresentar os meios de prova, né, eu preciso construir a tese, né, então a gente a gente vai observar mais adiante que a construção dessa tese por meio da retórica não precisa ser exatamente, ter exatamente compromisso com a verdade como é a demonstração, né, o advogado nem sempre ele vai acreditar exatamente, nem sempre ele vai acreditar naquele cliente que ele está defendendo, né, ele pode inclusive defender um, o advogado inclusive defender um sujeito em que ele sabe da sua culpa prática, mas ele vai precisar construir argumentos lógicos, né, que permitam a ele defender aquela causa, né, e ganhar aquela causa, enfim. Então não se trata tanto na argumentação de um compromisso com a verdade como é na demonstração, na argumentação se trata mais de construir uma lógica argumentativa válida, né, e que busque a adesão desse auditório, né, claro que estabelecidos aí os devidos limites éticos daquele profissional do direito que precisa também se a ter a certos limites da própria ética profissional, né. Então, seguindo ali no slide seguinte, o que é a retórica, né, a arte da discussão? É a adesão, então, intelectual de um ou mais espíritos apenas com o uso da argumentação. é o preocupar-se mais com a adesão dos interlocutores do que com a verdade em si, né, é não transmitir noções neutras, mas procurar modificar não só as convicções daqueles espíritos, como também as suas atitudes, ou seja, não só a convicção, mas também o resultado final desse julgamento, né, a sentença, como que eles vão encarar os seus argumentos e a partir deles, como que eles vão decidir o próprio juiz ou os jurados em relação à causa que vocês estão defendendo, né, então, na retórica, ela age sobre os indivíduos e não sobre os conceitos, como o de verdade, como eu disse e repito, nem sempre o advogado precisa acreditar efetivamente no seu cliente, estabelecidos os devidos limites éticos da profissão, é preciso que o advogado muitas vezes argumente em cima de causas que ele mesmo sabe que existe culpa por parte desse seu cliente, né, ou mesmo ele pode pegar uma uma ação, né, que cuja chance, né, mesmo que o seu cliente tenha de fato razão, mas mediante as evidências, mediante os meios de prova que estão ali disponíveis, ele sabe que a chance de ganhar essa causa, ela é pequena, né, não necessariamente por não ter sido, por não ser justa aquela causa, não ser verdade a sua tese, mas porque os meios de prova, as provas que se tem disponíveis para se demonstrar essa tese são limitadas, né, então muitas vezes o advogado vai construir toda uma petição, uma argumentação em cima de uma causa que ele sabe que tem poucas chances de ganhar, mas mesmo assim ele pode fazer, né, então ela age mais sobre os indivíduos a retórica, né, sobre os conceitos e não tanto sobre a verdade, mais precisamente sobre a opinião daquele que vai ouvir o meu argumento, né, ou seja, por definição sobre um elemento pessoal e subjetivo, né, que é a diferença baseada inclusive na diferença do ponto de vista entre os indivíduos, então é claro que o advogado advogado, por exemplo, quando ele vai para um júri ou está defendendo um processo, quando cai na mão de um juiz X, ele já tem uma certa, ele já pode ter uma certa impressão de qual vai ser, uma certa desconfiança de qual vai ser aquela, a decisão daquele juiz, ele pode inclusive investigar quem é aquele juiz, qual o histórico de vida daquele juiz, ou seja, aquele que julga também tem um ponto de vista, né, os jurados também tem um ponto de vista baseado sempre em aspectos subjetivos, é óbvio que o juiz ele vai estar mais baseado, na sua decisão deve estar mais baseada, né, com base numa ética profissional dentro da ciência jurídica, na normativa jurídica, mas isso também não quer dizer que em alguma medida, né, os elementos subjetivos desse juiz, ou seja, histórico de vida dele, como ele enxerga a sociedade e o mundo também não vai influenciar na sua decisão, né, então a retórica ela não procura determinar-se se uma tese é verdadeira ou falsa, né, mas influenciar a outra pessoa, logo, ela nunca será automática ou obrigatoriamente aceitável como uma máquina de fazer justiça, né, como é a demonstração matemática, disse que ela é bem sucedida não quando atinge exatamente necessariamente a verdade, que não é necessariamente o seu objeto, né, a menos que isso seja simplesmente impossível, mas quando convence o destinatário, né, então o objetivo do advogado é o convencimento daquele que ouve do auditório, né, então a arte da discussão para o Pirman com base na nova retórica, ela também pode ser, aí o Robert Alexi, que é um teórico da teoria da argumentação, né, ele vai destacar justamente o seguinte, a arte da discussão segundo o Pirman, ela vai se destacar muito no seguinte sentido, o objetivo de cada argumentação é conquistar ou fortalecer a adesão, né, da audiência, daquele que ouve, do auditório, para realizar esse objetivo, o orador tem de se, de adaptar o seu discurso à audiência, ou seja, precisa conhecer o seu auditório, né, então, ele vai, o Pirman, estabelecer ali três elementos fundamentais dentro da nova retórica em relação ao discurso persuasivo, quais são esses três elementos? Primeiro, o falante, o emissor, quem é que fala, né, quem é que argumenta, ele, esse, aquele que fala, aquele que argumenta é a peça central, né, cuja função é propor um ponto de vista a esse destinatário, então, no slide 18, tá bom? por exemplo, numa, 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 uma causa, né, de um, de uma multa de trânsito, né, eu tenho, por exemplo, uma lei específica, né, que, define qual é, de forma objetiva, né, a pessoa passou o sinal vermelho, aí você tem ali um, um meio de prova que é o, o, a câmera, né, ou então, um radar, enfim, que atesta o, a velocidade que a pessoa passou, que passou os limites permitidos, você tem o meio de prova, a demonstração, e você tem a norma jurídica, também objetiva, que estabelece, né, é, a, a pena, a multa, ou quantidade de pontos, caso o sujeito em sociedade tenha tal atitude, né, e aí, a multa, que chega na nossa casa, né, ela é objetiva, tá ali, você tem o meio de prova, você tem a câmera, você tem, você vê, inclusive, a foto ali do seu carro, né, a placa do seu carro, é claro que isso, também, é, é passível, o caso de clonagem do carro, tá vendo como, na verdade, a ciência jurídica, ela, ela, ela nunca pode ser uma máquina de fazer justiça, né, ela sempre existe, as questões adjacentes, mas, se o meio de prova é válido, se realmente é a sua placa, se realmente é o seu carro, se realmente você esteve naquela via, naquela, naquele dia, naquele horário, pronto, você não, é objetivo, você não tem, não existe margem para argumentação, e simplesmente você paga essa multa e pronto, né, não tem jeito. agora, agora, se existe algum, algum, alguma, deixa eu aceitar alguém aqui, o Renan, existe uma, uma possibilidade de argumentação em cima, de alguma falha nos meios de prova, falha na demonstração, por exemplo, a clonagem do carro, ou então, que você, é, que você, que não havia placa naquele local, que você, ou que você tem, enfim, algum outro argumento que possa embasar o seu recurso, você vai lá, né, pro, fazer um recurso, né, pra junta administrativa, de recurso de infrações, que é o JARI, né, a JARI, que é a junta, é um órgão do sistema nacional de trânsito, né, que seria responsável, é responsável pela deliberação e julgamento dos recursos, né, das multas de trânsito, enfim, e a JARI, ela vai fazer um julgamento de foro íntimo, né, assim como, por exemplo, os jurados numa, numa causa, né, e eles, e a JARI vai definir se aquele recurso é ou não, válido, né, por, com base nos seus princípios de justiça, o que que é o foro íntimo? O foro íntimo é exatamente isso, os princípios de justiça, o que os jurados, o que a JARI, é, no caso, nesse caso da multa de trânsito, ou que os jurados numa, numa, num julgamento, né, eles vão entender como justo ou não justo, né, como justo ou injusto, e para definir isso, eles vão apelar para o seu patos, que é as suas emoções, os seus sentimentos, o seu histórico de vida, né, as suas paixões, os seus, os seus, os seus elementos subjetivos, então, quando eu falo disso, eu lembro muito de um filme, é, chamado Doze Homens e uma Sentença, não sei se vocês já assistiram, mas fica aí a dica, tá, vou colocar aqui, Doze Homens e uma Sentença, é um filme, se não me engano, na década de 60, 70, primeira versão, e depois foi refilmado, e ele é um filme, maravilhoso, clássico, não só do cinema, ganhou Oscars e tal, mas também, mas é uma, um filme obrigatório, para todo estudante de direito assistir, então, lá no segundo semestre, quando a gente falar mais de eminêutica, tomara que a gente possa, voltar, né, a nossa ensino presencial, eu iria passar para você, alguns, vocês, ou na íntegra, ou alguns trechos desse filme, porque ele vai demonstrar, ele vai mostrar objetivamente, de uma maneira bem bacana, como que funciona esse foro íntimo dos jurados, né, o filme, ele é interessantíssimo, ele passa, passa praticamente todo o filme dentro, de uma sala, né, onde os jurados vão definir se, o menino é culpado, o inocente, pela morte, pelo assassinato do seu pai, e eles, a todo momento ali, vão estar apelando, tanto para os meios de prova, as demonstrações, que são as provas, que foram apresentadas no julgamento, como para o seu foro íntimo, que está ali a todo momento, permeando a decisão desses jurados, né, e aí tem a decisão final, aqui, eu não vou dar spoiler, mas assistam esse filme, tá, vou ajudar muito vocês a entender, tudo que eu estou falando, e também entender, os conceitos, que a gente ainda vai ver, né, então, o falante emissor, ele é a peça central, né, ele precisa considerar, tanto, os argumentos objetivos demonstrativos, quanto, esse foro íntimo, daquele que vai receber, ou seja, ele precisa se adaptar, aquele que vai receber o discurso, ao ouvinte, para captar atenção, e conseguir fazê-lo aceitar, a proposta oferecida, né, então, a força persuasiva, de um discurso, ela se manifesta, por meio da argumentação, utilizada pelo orador, então, para o Pirma, o conhecimento, daquele que se pretende, conquistar, é o, pois, uma condição prévia, eu já voltei para o slide, de qualquer argumento eficaz, né, a argumentação, portanto, deve ser tecida com base, no auditório, a que o discurso se destina, né, é, é preciso, de uma, previamente, saber, quem é o juiz, que vai julgar a minha sentença, é preciso, previamente, conhecer, quem, é, saber, quem são, os, aqueles que vão ouvir, né, aquele que vai ouvir, os meus argumentos, então, é claro que, em vários momentos práticos, da, da vida, não só na ciência jurídica, a gente precisa lançar a mão disso, por exemplo, quando a gente inicia uma, é, uma disciplina, o que que a gente faz, inicialmente, quando a gente tenta, é, conhecer um pouco dos alunos, a gente busca conhecer um pouco do nosso auditório, né, pra que eu consiga, enquanto professor, professora, é, trabalhar melhor os conteúdos, eu preciso conhecer um pouco mais, os meus alunos, e a gente faz essa investigação prévia, inicial, né, de quem é, esse auditório, quem é, essa turma, porque isso, com certeza, vai me ajudar, a buscar exemplos mais adequados, a buscar, a evitar exemplos inadequados, né, é, quando vocês, por exemplo, vendedores, né, querem, é, ter sucesso na argumentação, pra vender, um, um produto, vocês buscam também, aos, é, previamente, ou no decorrer do discurso, conhecer, aquele cliente, né, então, o conhecimento do auditório, conhecimento daquele que ouve, o meu argumento, é fundamental, pra que eu possa, é, é, validade, né, ter sucesso na minha argumentação. Segundo, o próprio auditório, então, vários são os tipos de auditório, segundo o Pirman, e a nova retórica, né, é, a extensão universal, ou seja, eu tenho, uma, um auditório que pode ser, absolutamente, heterogêneo, né, pode ter pessoas de diferentes idades, diferentes, condições sociais, de diferentes, pontos de vista, de diferentes, é, influências religiosas, de diferentes locais, né, o auditório, portanto, ele pode, ele pode ser, de extensão universal, ou seja, pode ser muito heterogêneo, muito variado, ou ele pode ser um único ouvinte, como, por exemplo, o, o juiz, né, ele pode ser, de extensão universal, como os jurados, eu tenho pessoas ali, de diferentes idades, de diferentes locais, elas nem se conhecem, elas chegaram ali, né, e então, quando vocês vão se voltar como advogados para os jurados, vocês precisam ter em vista, em mente, que esse auditório, ele, ele pode ser universal, vocês não conhecem, esses, esses jurados, né, então, vocês têm que buscar construir uma, estratégias argumentativas que sejam universais também, e por isso, que quando a gente, o advogado se dirige aos jurados, ele vai buscar muito, vai recorrer muito ao patos, ou seja, as paixões, né, as emoções, que são universais a todo ser humano, né, eu não conheço o senhor, ou a mulher, ou a senhora, ou aquele homem, as pessoas de diferentes idades que estão ali, eu nem, eu não conheço, nem posso conhecer enquanto advogado, então, como que eu apelo, a, por que que eu apelo ao patos, por que que eu apelo às emoções, que são ali comuns a todos eles, todos eles são homens, todos eles são homens no sentido, né, antropológico, todos são homens e mulheres, todos são seres humanos, todos têm, se não têm filhos, eles são filhos, né, de alguém, se eles não, se eles não têm, se eles estão ali naquela sociedade, todos são brasileiros, todos são, né, estão inseridos ali naquele universo social, ou seja, eu busco, apelo ao patos justamente buscando argumentos que sejam comuns a todos eles, que sejam universais, né, ou então, eu posso ter, eu vou mudar minhas estratégias argumentativas quando eu me diriger ao juiz, ou seja, é um único ouvinte, é um auditório, é único, né, é um sujeito único que vai estar ouvindo ali o meu argumento, então, com base, também no conhecimento prévio, que o advogado, de forma muito perspicaz, vai saber quem é esse juiz, né, quais foram as causas que ele já julgou, como que ele costuma se posicionar, né, quais foram os seus, qual é a sua história de vida, a sua história política, a sua história, é, que muitas vezes o juiz, ele deveria, né, não ter um posicionamento político influenciando o seu julgamento técnico, né, mas, muitas vezes, conhecimento, o posicionamento político desse sujeito pode me ajudar a construir meus argumentos, ou seja, eu vou construir, eu vou buscar saber quem é esse ouvinte único, né, e também a deliberação consigo mesmo, então, eu vou buscar construir os meus argumentos com base no meu próprio, nos meus próprios recursos, que são recursos da minha própria história de vida, né, do que eu também entendo como justo, né, Então, reconhecer as características específicas de cada um desses auditórios, contribui significativamente para o sucesso do empreendimento argumentativo. Então, o Meyer, que é um autor bem importante, da nova retórica, né, ele vai dizer o seguinte, a dificuldade é maior ainda quando os receptores são muito variados, por exemplo, um encontro com engenheiros e operários que devem ser convencidos de algo, né, eu tenho ali duas categorias, né, dos engenheiros e dos operários, eu tenho também ali possivelmente duas classes sociais dos trabalhadores, dos donos da fábrica, né, então, claro que vai ser muito mais difícil para aquele que vai mediar aquela argumentação, encontrar pontos comuns, mas existem, né, existem. E a dificuldade vai ser menor, por exemplo, se vocês estiverem como advogados do sindicato, por exemplo, dos operários. Aí vocês estão se dirigindo para um auditório com mais pontos em comum, né, e aí vai ser muito mais fácil para vocês construir os argumentos para a defesa da tese de vocês. Então, assim, a presença de um público heterogêneo, ou seja, não homogêneo, um público diverso, um público diferenciado em termos de ideia, sexo, ou sobretudo origem étnica, ou classe social, ou diferentes profissões, por exemplo, né, deve ensejar a atenção maior, pois é indubitável, ou seja, é inquestionável, que as reações desse corpo, também chamadas de reações não verbais, são um fator de feedback, não desprezível e não estreitamente ligadas à nossa cultura, né. Então, eu tenho pessoas, por exemplo, posso ter um auditório só de operários, mas ali eu tenho operários que são homens e são mulheres, né. Eu tenho operários brasileiros, eu tenho operários... Desculpa, o barulho aumentou aqui, eu tenho operários cubanos, eu tenho operários venezuelanos, eu tenho operários que têm homens e mulheres, operários de diferentes origens étnicas, né, enfim. Então, é claro que o bom orador, aquele que vai construir o seu argumento, ele vai também construir, não apenas lá na sua casa, buscando fazer ali as suas anotações, mas no decorrer da própria argumentação. Eu tenho, digamos que o advogado, ele tem 40 minutos pra falar. E aí, se ele tá ali na presença desses operários e existem as chamadas reações não verbais, o que são as reações não verbais? A gente falou lá no início da disciplina, né, que a comunicação não se dá só pela oralidade, mas também pelas expressões faciais, as expressões que o próprio corpo apresenta, né. Então, o bom orador, aquele que, com base na nova retórica, um bom retórico, né, não só um bom orador, mas um bom retórico, ele vai também, no decorrer do próprio discurso, observar essas reações do seu auditório e, em alguns momentos, durante o próprio argumento, né, durante a sua própria fala, com base nessas reações, ele pode modificar a sua estratégia. Se ele for perspicaz e se ele for suficientemente aplicar, né, de forma bastante eficaz e coerente, as suas estratégias argumentativas e eles têm que estar preparados pra isso, né. Bem, o terceiro elemento da nova retórica são os próprios assuntos e os próprios argumentos. Então, seria, dentro da tríade do Aristóteles, o logos, né, a lógica, os argumentos em si, a tese em si, o assunto em si. Então, a elaboração dos argumentos, seja ele falado ou seja ele escrito, eu tô no slide número 20, passa por duas fases, a saber, a produção dos acordos prévios e a utilização de técnicas argumentativas, com o intento de convencer, de persuadir um auditório específico. Então, levando em consideração a natureza do auditório, as características do auditório, a própria capacidade daquele que emite os argumentos, eu tenho também que basear os meus argumentos numa lógica que não seja falaciosa, ou seja, não seja inverídica no sentido não só da verdade, mas também que buscar construir o meu argumento com uma lógica que não seja derrubada, por exemplo, pelo outro advogado facilmente, né, e eu tenho também que lançar a mão de um raciocínio que seja dedutivo-indutivo, né, de uma forma como uma estratégia argumentativa mais eficaz para convencer o meu auditório. Eu vou falar sobre dedução e indução na próxima live, então deixem isso aí como um pontinho de interrogação que a gente já vai falar, né. Então, em suma, aquilo que nos é mais frequente tende a ser mais persuasivo do que aquilo que nos é estranho ou remoto. Então, em sua obra lógica jurídica, o Pirma, ele apresenta o seguinte exemplo. Um rei vê passar um boi que deve ser sacrificado, sente piedade dele e ordena que o substituam por um carneiro. Confessa que isso aconteceu porque via o boi e não via o carneiro, né. Então, é claro que aquilo, que os pontos em comum do meu auditório, né, se eu conheço a origem étnica, a cultura, a classe social, de onde eles vêm, enfim, eu tenho maior chance de adaptar os meus argumentos lógicos a esse auditório de forma a construir os meus argumentos, lançar mão das minhas estratégias argumentativas, né, das minhas técnicas argumentativas no sentido de convencer melhor esse meu auditório com base também, inclusive, na vivência do próprio auditório, né, buscar uma lógica argumentativa naquilo que é conhecido por aquele auditório. Então, se eu tô numa audiência com esses operários, é claro que eu vou colar mais os meus argumentos, né, se eu falar das condições de vida desses operários, se eu compreender e falar sobre as dificuldades que eles têm enquanto operários, não adianta, por exemplo, eu chegar ali e ficar argumentando em cima do ponto de vista dos patrões, né, dos donos da fábrica. Por quê? Porque você pode até conseguir um entendimento, mas você não vai conseguir a persuasão desse auditório, né, por quê? Porque você não tá chegando nos pontos comuns desse auditório, você tá trazendo elementos que são estranhos a esse auditório. Ora, os operários, eles não estão na condição de patrões, né, eles podem, assim, até num primeiro momento, entender a condição dos patrões, mas isso não vai persuadi-los profundamente, né, enfim. Sobre a nova retórica, eu queria apontar esses três elementos, que são o auditório, o orador e o assunto, os argumentos, tá? E a partir daí, eu passo, então, para as técnicas argumentativas, que vai abordar, inclusive, o raciocínio dedutivo e indutivo na próxima live. Então, a próxima semana, eu vou explicar direitinho para vocês quais são, lá naquele relatório de atividades, né, quais são, então, os materiais e os conceitos que a gente vai trabalhar, onde que vocês deverão ler, vou enviar um novo slide, enfim, que a gente encerra esse slide aqui agora, tá? E a todo momento, quando eu estiver falando das técnicas argumentativas, do raciocínio dedutivo e indutivo, vou estar voltando para esses conceitos sobre a nova retórica que embasam a ciência jurídica atual, que embasam as técnicas argumentativas, né, que embasam o direito sobre os princípios democráticos da argumentação, né, da possibilidade de argumentação dentro de uma sociedade democrática como a gente vive, né? Então, pessoal, para a gente encerrar, se vocês tiverem alguma dúvida, se algum conceito não ficou claro, se ficou confuso, eu sei que a live hoje ficou um pouco bagunçada, né, mas tenha um pouquinho de paciência, porque hoje foi um dia típico, por exemplo, eu entrei nesse Zoom pela primeira vez, aqui eu tô com um barulho absurdo me incomodando aqui, não sei se vocês estão ouvindo, mas eu tô lutando aqui para me concentrar, porque o barulho tá bem infernal aqui do meu lado, né, alguns áudios também aqui soltaram, então, eu peço desculpas mais uma vez por essa live hoje, que não foi a mais, não foi a ideal, tá? Mas, eu basicamente consegui explicar o que eu queria, mas eu quero que vocês me deem o feedback aí no chat, por favor, se vocês ficaram com alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara, porque eu retomo na aula que vem, tá bom? Então, embora, como eu disse, eu vou estar sempre retomando, porque eu vou falar desses conceitos quando a gente estiver falando sobre as técnicas argumentativas, tá? Então, eu acho que eu, mais ou menos, não respondi, mas expliquei ali para a Joyce, que eu vou falar sobre lógica dedutiva e sobre falácia na próxima aula, tá bom? Fique tranquilo. Então, o que eu vou passar de atividade para vocês, que eu enviei no ARS, né? Essa primeira atividade, que tem o nome ali, demonstração e argumentação, ah, a professora ficou vago, tá, 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 então, eu estou trazendo mais um caso concreto, tudo certo? Tá ok? Prof, vou rever a live depois, e se tiver dúvidas, questiono, tá bom, pessoal. Então, assim, eu mandei um material para vocês, que diz assim, demonstração e argumentação é aplicação, é uma atividade prática para a gente entender melhor demonstração e argumentação. No início vai dizer o seguinte, vamos reconhecer uma situação prática, peguem ali, abram ali o arquivo comigo do Word. Atividade 1, demonstração e argumentação. Aula 3, assunto abordado, demonstração e argumentação. Aqui, o objetivo da aula é estabelecer a diferença entre demonstração e argumentação e compreender a contribuição da demonstração para a argumentação, tá? Vamos reconhecer uma situação prática, em que a demonstração pode auxiliar a argumentação a alcançar seus objetivos. Não se esqueça de que a demonstração caracteriza-se por ser um meio de prova, fundado na proposta de uma racionalidade matemática, a qual é operacionalizada pela lógica formal, que é o silogismo. Então, eu estou dando uma atividade para vocês que vai diferenciar demonstração e argumentação, já introduzindo a discussão da lógica formal que a gente vai fazer na aula que vem. Então, assim, professora, a gente tem que tentar fazer essa atividade agora durante essa semana? Sim, eu gostaria, tá? Mas eu vou começar a próxima live com a resolução, junto com vocês, desta atividade, tá bom? Então, tentem, tentem fazer. Vocês vão aqui fazer, ler esse quadro, que fala do raciocínio de natureza argumentativa, que tem quem quer, o que quer, de quem, por quê, né? Vocês vão ler o outro quadro sobre demonstração, meios de prova, o que que é, e a conclusão. Aí, na sequência, pessoal, tem um caso concreto do supermercado que é responsabilizado pela morte de uma cliente, tá? Aí, vocês vão ler o caso concreto. Na sequência do caso concreto, tem a norma, que já seria a primeira demonstração, né? Primeira demonstração que não é passível de questionamento. É a primeira evidência que é a responsabilidade do mercado de acordo com o Código Civil. Perdão, de acordo com o Código do Consumidor. Então, eu trago ali o artigo, os artigos, os incisos, né? Os parágrafos que falam o excerto aqui do Código do Consumidor sobre a responsabilidade civil do mercado. E aí, por último, eu lanço uma questão. Após a leitura do texto, produzo um esquema semelhante ao da página anterior lá em cima, né? O objetivo desse exercício é ajudá-lo a compreender a relevância da demonstração como meio de prova que serve a argumentação. Então, eu gostaria, meus caros, que vocês tentassem resolver essa atividade sozinhos, tá? Mas que fique bem claro, a gente vai resolver juntos logo no início da próxima live. Eu vou resolver junto, junto, junto com vocês essa atividade. Mas eu gostaria que vocês tentassem sozinhos, tá? Com base em tudo que eu falei, sobre a diferença de demonstração e argumentação, tá? E aí, nós começamos a próxima live com esse material. E, na sequência, eu faço a explicação pra vocês do que é o raciocínio dedutivo e indutivo, o silogismo jurídico e a gente continua, então, o conteúdo. Tá bom, pessoal? Então, assim, eu gostaria que vocês me dessem um feedback, pode ser pelo WhatsApp, pode ser no particular, ou pode ser passando pro líder da sala. Eu sei que vocês têm um grupo aí de discussão só de vocês. Se vocês tiverem aí dúvidas que sejam comuns, coisas que vocês queiram que eu retome, que eu explique diferente, que eu traga mais exemplos, já tá anotadinha aqui a dúvida da Joyce, vocês me mandem no particular, porque eu quero muito esse feedback de vocês, tá? Me ajuda. Me ajuda bastante a desenvolver a aula, tá? Principalmente aqui, nessa situação que eu tô fazendo um monólogo, né? Eu não tô vendo vocês e nem conseguindo ouvir vocês. Então, por favor, me mandem um feedback, eu quero muito esse feedback de coisas que não estejam tão legais pra que a gente possa melhorar, tá bom? Então, um grande abraço. Boa semana pra vocês. Espero que na próxima live a gente esteja numa situação mais adequada, né? Tanto em termos aqui de barulho, como também numa ferramenta melhor, porque, como vocês sabem, eu acho que a gente não vai continuar no Zoom, né? A gente vai passar pra uma outra plataforma, então, eu acho que nessa outra plataforma eu já vou conseguir projetar o slide pra vocês acompanhar de forma mais bacaninha, tá bom? Então, a gente vai tentando sempre melhorar pra vocês e trazer as melhores condições possíveis pra vocês, tá bom, meus queridos? Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima semana, tá? Um beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!